É Feirinha do Forró, volume 10 Não precisa me dizer mais nada O silêncio está falando por nós dois Nosso corpo já não se entende mais Tudo nosso agora sempre fica pra depois Não precisa me dizer mais nada Pois palavra não resolve mais Se já é o fim do nosso amor Aqueles velhos tempos ficaram pra trás Que pena que você não soube me entender Eu que gostava tanto, tanto de você O orgulho falou bem mais alto em seu coração E eu não tive o tom de encadrar essa paixão Que pena que esse amor não pode mais ficar Mas o mundo é grande e vou me recuperar Para voltar por cima você vai me ver Passar com outro alguém melhor do que você Não precisa me dizer mais nada O silêncio está falando por nós dois Nosso corpo já não se entende mais Tudo nosso agora sempre fica pra depois Não precisa me dizer mais nada Pois palavra não se entende mais Pois palavra não resolve mais Se já é o fim do nosso amor Aqueles velhos tempos ficaram pra trás Que pena que você não soube me entender Eu que gostava tanto, tanto de você O orgulho falou bem mais alto em seu coração E eu não tive o tom de encadrar essa paixão Que pena que esse amor não pode mais ficar Mas o mundo é grande e vou me recuperar Para voltar por cima você vai me ver Passar com outro alguém melhor do que você Que pena que esse amor não pode mais ficar Mas o mundo é grande e vou me recuperar Para voltar por cima você vai me ver Passar com outro alguém melhor do que você Passar com outro alguém melhor do que você Passar com outro alguém melhor do que você Você pode me Third郊amento e de Maison Depois eu não vou receber Por que você basta Você não é tão especial Porque eu iater Mas o aluno vai acontecer E eu vou pensar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto